Gol do centroavante, do timbu, do náutico dele, do Chiesa, você vê de novo, o terceiro escanteio cobrado, sempre ali ó, no bololo, no primeiro pau, a sobra do Chiesa que bate pro gol, gol de camisa 9, gol de centroavante, gol de Chiesa, de capitão, de dancinha, batirauro, combate.